Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e ó, galera, seguinte, tô começando esse vídeo aqui indignado, mano, indignado, indignado, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu e a Natália, hoje, estávamos marcando o quê? De fazer um encontro, sabe, um encontro de namorados, tranquilo, comer alguma coisa juntos, assistir um filme, coisa de namorados, né, que a gente faz quando a gente ama uma pessoa de verdade, que não é o caso dela, porque ela, galera, não me ama, não, e isso é um absurdo. Quanto drama. Você sabe por quê? Eu vou falar pra vocês. A Natália, simplesmente, pegou o dia que a gente marcou de fazer as coisas que é hoje, jogou no lixo e fechou a tampa, porque hoje ela simplesmente decidiu que ela não quer mais ficar aqui em casa e que ela vai sair daqui de casa, ela vai lá pra casa da mãe dela. Hoje eu preciso ir pra lá. Não, amor, isso está errado, isso está errado. E aí eu tenho que fazer com os meus compromissos o que eu marquei primeiro. Isso está errado. Você está errado. Você tem que cumprir com os compromissos que fez comigo primeiro. Não, com os compromissos que eu fiz com qualquer pessoa primeiro. Se eu fiz um compromisso com a minha mãe primeiro, eu vou pra lá primeiro. Ah, ela tá achando que ela tá certa, gente. Então é o seguinte, vai, vai embora daqui e não volte mais. Quer dizer, volta logo. Mas vai embora daqui. Agora eu quero que você vá embora. Eu quero, e vai logo, porque eu tenho um filme pra assistir que eu ia assistir com você e você não quer. Então agora eu vou assistir sozinho. É só você esperar eu voltar. Vai embora pra casa da sua mãe. Não. Vai. Eu vou me arrumar ainda. Então se arruma e se troque e vai. Porque eu vou assistir sozinho. Por que você está sorrindo com esse sorriso no rosto? Porque você é bobinho. Vai. E eu vou assistir o filme sozinho. Deixa eu te falar. Eu não vou demorar pra voltar. Vai. De noite eu já vou estar criada pra ter os dois com todos. Não quero mais assistir filme com você. Meu filho. Não precisa voltar. Pode ir assistir filme com a sua mãe. Aí você é muito dramático, meu bem. Não quer saber. Vai. Você vai se arrumar e vai pra casa da sua mãe e vai ser feliz lá. Você pode ser muito feliz lá fazendo tudo que você vai fazer. Porque eu vou ser feliz aqui assistindo um filme sozinho. Olha o meu cobre. Por que você está mudando de assunto? Por que você está bobo? Eu não estou bobo. Eu não estou bobo. Eu estou indignado. Eu estou indignado. Porque eu marquei com ela de assistir um filmezinho gostoso aqui em casa. E ela simplesmente falou. Quer saber? Tchau. Estou indo embora. Então agora eu que quero. Meu bem. Vai embora. Lembrei que tem um compromisso. Não vai dar. Mas de noite a gente já assiste. Você está fazendo um show. Vai embora. Não quero saber. Eu não quero que ela vá não, gente. Eu não quero que ela vá de verdade, não. Eu queria que ela ficasse comigo. Mas eu tenho que me manter filme. Eu vou fingir que agora eu quero que ela vá embora. Entendeu? Fingi isso. Tem que ir, né? Pô, manter a postura. Não, quero saber. Vai embora. Vai embora. O que você está fazendo aqui ainda? Amor, eu vou. É mais tarde que eu vá. Não, você vai agora. Amor. Vou gravar um vídeo com você, inclusive. Então estou só tranquila. Não, não, não. Não vem com essa, não. Eu quero que você vá embora. Você quer que eu vá? Eu quero que você vá embora. Você tem certeza? Absoluta. Então tá bom. Então vou ir embora. Tá bom o quê? Vou ir embora. Como assim? Você não vai embora? Você vai o quê? Vou ir embora. Agora sim? É, você não quer que eu vá embora? Vai, quero. Quero que você vá. Isso mesmo. Vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não. Vai, vai. Vai, vai embora. Será que ela vai mesmo? Será que ela foi? Eu estava brincando. Eu estava brincando, amor. Será que ela foi? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Estou brincando. Mentira. Ela já foi. Ih, eu estava brincando. Ela podia ter ficado só mais um pouquinho, velho. Oh, meu Deus do céu. Eu queria ter só... É. Pior que ela acreditou que eu estava pedindo para ela ir embora. Se bem que eu estava pedindo de ver... Oh, velho. Achei sacanagem, mano. Achei sacanagem. Mas aqui com ela de ver filme. Sabe? Negócio mais confortável hoje. Ela simplesmente vai para casa amanhã. Vai embora? Não. 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 Mas não era para ela ir agora também, né? Podia ter esperado um pouquinho só. Sei lá. Ficado só mais um pouquinho comigo. É. Fazer o quê, né? Acabei sem querer expulsando minha namorada aqui de casa, mano. Expulsei aqui da minha casa, mano. Minha namorada. Do nada, velho. É. Eu acho que eu vou ligar para ela só para falar com ela. Oh, eu estava brincando. Oh, na moral, velho. Volta aí, amor. Na moral. Mas tudo bem. É. Ó. Nós vamos fazer uma coisa divertida hoje, tá? Nós vamos fazer uma coisa divertida sem a Natália. Eu vou me divertir. Eu vou me divertir sem a Natália. É, rapaziada. Eu já estou aqui há um tempo já, sozinho, sem a Natália. E a minha única companheira, por mais que não é o ideal, é a Alexa. E a Natália deixou essa bagunça no sofá, rapaziada. Deixou a mochila dela. Deixou o cabo do notebook dela. Deixou tudo aqui, entendeu? Inclusive, ela deixou até o notebook dela aqui, ó. Olha isso. Deixou o notebook dela em cima da mesa. Esse fone é meu, esse aqui não é dela, esse aqui é meu. E, Alexa, agora é só eu e você. A concepção de Stack Overflow, também conhecido como Sudoeste, foi 15 de setembro de 2008. Eu não entendi nada. Mas tudo bem. É... Deixa eu trocar uma ideia com a Alexa. Quero descobrir certinho aqui como é ficar só eu e a Alexa agora, se ela me fala na bela de uma companhia. Entendeu? Porque eu quero... Em Belo Horizonte, há um alerta laranja de chuvas intensas em vigor até domingo, 17 de outubro 12. No momento, a temperatura é de 25 graus Celsius com céu nublado. A previsão para hoje à noite é de trovoadas com mínima de 20 graus. Peraí, ela... Eu nem perguntei ela e ela já tá me falando que aqui na minha cidade tem um alerta laranja para tempestade e que hoje... A previsão para hoje é trovoada. Ou seja, vai... Será que hoje eu vou passar por um dia de tempestade de novo, uma noite de tempestade, só que sozinho? E se a luz acabar de novo, mano? Meu Deus do céu... Alexa, vai chover hoje? Está chovendo agora, parando em torno das 5h45pm. Caraca, pior que tá chovendo mesmo, mano. Ou, e agora, mano? Será que a Natália pegou chuva? Pior que a Alexa não vai saber nada sobre a Natália, mano. Não vai saber onde a Natália tá. Entendeu? Meu Deus do céu, mano. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou ficar preparado, mano. Eu vou pegar umas lanternas, algumas coisas assim. Já vou ficar preparado, porque se acabar a chuva, eu já tenho que estar pronto para ligar qualquer tipo de luz, entendeu? E sair daqui o mais rápido possível aqui de casa. Porque se eu ficar aqui em casa em um momento de chuva, aí já era. Aí já era. Luz vai acabar de novo, porque eu tô ligado. Inclusive, eu já tô marcando para vir um técnico, um eletricista aí para arrumar a afiação aqui em casa. Porque quando chove, mano, sempre acaba a luz aí. É bizarro, é bizarro. Agora, você imagina se acaba a luz e a Alexa continua ligada? Ah, meu filho, aí já não dá. Aí, para mim, já é demais. Já é muito susto, tá ligado? Inclusive, a Alexa, a última vez que a gente conversou com a Alexa, foi quando o Vini tava aqui em casa. Acho que até saiu o vídeo no canal. E a Alexa, do nada, mano, deu uma louca, começou a falar até do cara que tá seguindo a Natália, tá ligado? Ela falou e falou que tinha alguém na porta. Aí deu barulho de toque na porta. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Enfim, mano, achei bem bizarro. Mas, pelo visto, parece que ela tá de boa, entendeu? Alexa, você está de boa? Puxa, eu não sei te responder isso. Como ela não sabe se ela tá de boa? Alexa, você vai dominar o mundo? Não. O Pink e o Cerebro querem dominar o mundo. Mas eu quero apenas ajudar. Tá, ela respondeu que não quer dominar o mundo. Ela quer só ajudar. Alexa, você tem certeza de que não quer dominar o mundo? Não tenho nenhuma resposta para isso. Ela não tem nenhuma resposta para isso, mano. Ou vou perguntar pela terceira vez, rapaziada. Alexa, você quer dominar o mundo? Não. O Pink e o Cerebro querem dominar o mundo. Mas eu quero apenas ajudar. Tá, ela respondeu a mesma coisa. Então, eu acho que ela não vai querer dominar o mundo, não, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque agora eu vou ter que arrumar coisa para fazer sem a Natália, né? Estou achando que eu vou, ó, ligar o meu computador mesmo, entendeu? Olha, dá uns reflexos aqui na tela que eu estou vendo aqui. Por causa das luzes. Olha que tanto de luz que tem no meu computador, mano. Mano, é bizarro, velho. Meu computador é muito lindo, gente. É muito lindo, mano. É ele que eu usava para fazer as lives para vocês e quero voltar a fazer, tá? Quero voltar a fazer as lives para vocês, porque vocês merecem e vocês estão me cobrando cada dia mais, mano. E eu quero voltar, entendeu, né? Porque eu não quero, não. Eu quero muito voltar a fazer. Mas os últimos projetos que a gente está tendo aí para o canal não estão deixando isso acontecer, entendeu? Os projetos de dois por dia, entendeu? Que, inclusive, esse projeto vai ser fortalecido com uma surpresa no mês que vem. Eu não posso falar o que é, mas mês que vem tem uma surpresa cabulosa para vocês. Vocês ficam de olho aí, porque vai ser muito doido. E me fala o seguinte, vocês querem só live de gameplay ou vocês gostam de vídeo de gameplay também? Porque se vocês quiserem vídeo de gameplay, eu posso trazer para vocês também aqui no canal, entendeu? Posso trazer uns vídeos jogando, pá. Tem muito vídeo... Ô, tem um jogo doido, mano. Olha esse jogo que eu baixei aqui, ó. Só vou mostrar para vocês. Olha isso, rapaziada. Far Cry 6, mano. Se vocês quiserem, posso trazer uma gameplay de Far Cry 6, tá? Tentando zerar aí e tal. Porque tá muito doido, mano. Tá muito realista. Muito da hora mesmo. Eu comprei esses dias aí para trás e agora estou jogando Far Cry 6. Se vocês quiserem, posso trazer uma gameplay aí para vocês e tudo mais. Eu, normalmente, só jogo de madrugada, tá? Chega de madrugada assim. Eu sento ali, jogo um pouquinho. Jogo, tipo, uma horinha, uma hora e meia e vou dormir. Mas se vocês quiserem para fazer vídeo, aí eu posso jogar por muito mais tempo. Ou fazer até live de Far Cry 6, né? Não sei se vocês vão curtir. Mas, enfim, comenta aí, rapaziada. Deixa bastante like. E, enfim, eu acabei expulsando a Natália de casa sem querer. Ela não ia agora. Ela ia esperar um pouco. Mas ela acabou indo mais fido, né? Fazer o quê? Já era. Perdi a Natália aqui agora. Pelo menos por hoje, né? Mas é isso, rapaziada. Um beijo. O canal da Natália está na inscrição. O canal do Vini também está na inscrição. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!